Sancionado o Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, aprovado pelo Congresso em forma de medida provisória. O programa é uma aposta do governo Temer em concessões e privatizações na área de infraestrutura como forma de atrair investimentos e gerar empregos. Os contratos de parceria que estiverem dentro do programa terão prioridade na análise por parte de órgãos técnicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O BNDES poderá participar do fundo de apoio aos projetos. As decisões sobre o programa serão tomadas por um conselho, comandado pelo Presidente da República e que reúne órgãos setoriais e ministros. A importância do conselho é da agilidade, centralização de decisões, uma agilidade que até hoje não se teve porque os vários conselhos trabalhavam, ainda que imbuídos de boa fé e de boa vontade, de querendo acertar, mas sem sinergia, sem coordenação. Na primeira reunião do conselho foram definidos os empreendimentos iniciais para concessão ou privatização. Na lista estão distribuidoras de energia administradas pela Eletrobras, empresas de saneamento, portos, aeroportos, trechos de rodovias, além de ferrovias, hidrelétricas e áreas de mineração e exploração de petróleo e gás. Os primeiros editais devem ser publicados até o final do ano. E os leilões estão previstos para começar no primeiro semestre de 2017. Todo o capítulo da intervenção do Estado no domínio econômico foi pouco a pouco revelando a necessidade da participação cada vez maior da atividade privada. Até que, num dado momento, chegou-se à conclusão que nós deveríamos transferir, em definitivo, ou desestatizando, que é uma hipótese, ou numa hipótese ainda não desestatizante, fazendo com que os serviços públicos fossem concedidos ou autorizados. E não é sem razão que a Constituição de 88 abriu expressamente a oportunidade para as concessões. Na análise da proposta aqui no Senado, os senadores que fazem oposição ao governo Temer criticaram o programa. Eles alegam que o PPI deixa as portas abertas para privatizar serviços essenciais, como saúde e educação. Com a aprovação dessa medida provisória, o governo pode agora privatizar saúde, presídio, creche, educação. Ou seja, ele vai na direção de transformar direitos fundamentais em mercadorias. Isso é um crime. Mercadoria, quem tem dinheiro compra, quem não tem dinheiro fica excluído. Não se trata, evidentemente, de privatizar saúde, educação, segurança pública. Se trata de parceria público-privada no setor de infraestrutura, onde nós precisamos desesperadamente de recursos, uma vez que o Estado não tem recursos para bancar sozinho. aqueles investimentos que nós precisamos para desenvolver o país, em ferrovia, rodovia, aeroportos.